Bom dia a todos, uma bela manhã de quarta-feira aqui sem vento na Costa Gaúcha, mas também sem ondas. As ondas quebram com média de menos de meio metro, mal chego mesmo realmente a meio metro. Como vocês podem ver, não há ninguém na água nesse momento, não há corrente, temperatura da água em 21 graus, intervalo de ondulação em 12 segundos, mas o Suel realmente perdeu muito a força. Então assim, é um mar indicado apenas para quem quer começar a surfar, para quem está querendo aprender. Para quem é iniciante e deseja entrar aí caminhando para poder fazer uma brincadeira aí. Nada de especial, ondas bem pequenas mesmo, sem pressão. Para maiores informações aí também, acompanhar ao vivo, conferir os gráficos aí com as previsões. Para o restante da semana e final de semana, abra sua janela de frente para o mar, ondasdossul.com.br. Há 11 anos o seu surf começa aqui.